Afinal, o que é a escala Dondin? Oi, eu sou Daniel Sherman e acho que tá pra todo de hoje. Antes de falar da escala Dondin, quero lembrá-los de fazer o teste e descobrir o seu nível musical. Se tu já fizer, te indica pra um amigo teu, porque isso ajuda muito a definir realmente o que fazer pra subir de nível. Outra coisa que eu quero falar também é sobre as quintas do conhecimento. Toda quinta-feira, às 20h, essa quinta vai rolar, tá bom? Então, fiquem preparados e espalhem também pra todo mundo. E o sorteio do Pedal Blues Dive, também, o link tá na descrição. E o link também do teste também tá na descrição. Já tá consertado lá, deu um problema técnico, mas já resolvemos, então tá tudo em casa. Então vai lá no guitarraprapatodos.com.br sorteio. E o que mais? Também a gente tem o curso do Guitarra Pra Todos online, né? Numa plataforma online. No caso, é o nosso primeiro lançamento, que é o curso Guitarra Pra Todos pra iniciantes. Então, se tu já sabe tocar e conhece alguém que tá aprendendo, então dá de presente de Natal. Tá aí, ó. Vamos aproveitar essa época pra presentear alguém com um curso bem bacana. E também pra quem quiser fazer aula via Skype ou via WhatsApp, porque agora o WhatsApp tá funcionando a chamada de vídeo, é só mandar um e-mail no contato, arroba guitarraprapatodos.com. Tá tudo, os links todos estão na descrição, o e-mail também, o WhatsApp. Tá legal? E é isso daí. Agora sim, vamos falar da escala Dondim. O que é a escala Dondim? Ela origina exatamente desses nomes aqui, ó. Dominante, diminuta. Ou seja, é um acorde dominante e o próximo acorde diminuto. E ele tem origem da própria escala diminuta com uma inversão, tá? A escala diminuta, ela trabalha de um tom e meio, né? É o tom e tom e meio. Não, perdão. Tom, meio tom. Tom, meio tom. Tom, meio tom. A dominante diminuta é o contrário. Meio tom, tom. Meio tom, tom. Meio tom, tom. Meio tom, tom. E fica nesse ciclo. A aplicação é sempre nos acordes dominantes, ou seja, os acordes com sétima. Apenas o número 7. Isso aqui é um assunto muito denso. E foi, na verdade, deixa eu ver aqui. Foi o Luiz de Santos, São Paulo. Ele é músico também, ele tem um blog. E ele entrou em contato comigo via WhatsApp e perguntou, pô, fala sobre a Dondim. Então tá aí, vou falar um pouquinho. Mas é um assunto muito complexo. Pra entender isso daqui, já tem que ter o campo harmônico na cabeça, super bem trabalhado. As tríades, as tetras, os seus arpejos. Tu tem que ter a escala menor melódica, a escala menor harmônica, tudo muito bem definido, entendendo de verdade. Pra poder entender também, outra coisa que precisa entender, são as funções tonais. Pra poder entender o que é que é um acorde dominante que tem a ver com o trítono. Então a gente aplica essas escalas sempre nos acordes que tem o trítono, que é o intervalo que gera aquela tensão que precisa ser resolvida. Que é, a gente encontra nos famosos acordes de preparação que todo mundo fala na rua, né? Acorde de preparação. Então é o acorde dominante. Portanto, já precisa ter uma bagagem muito boa pra entender isso daqui. A aplicação, eu coloquei aqui um 2-5-1, num sol menor, dó 7 e fá 7 mais. Então vocês percebem que o sol menor é um segundo grau, o dó 7 é um quinto grau, que aí a gente vai utilizar a escala dondim. E o fá 7 mais, que é o primeiro grau. A escala, portanto, dondim, ela vai seguir esse caminho. Sempre um acorde dominante, logo depois meio tom, diminuto. Dominante, diminuto, dominante, diminuto, dominante, diminuto e dominante de novo. Então fica meio tom, tom, meio tom, tom, meio tom, tom, meio tom, meio tom e tom. E aí a gente pega exatamente as tônicas desses acordes. Dó, dó subtenido, ré subtenido, mi, fá subtenido, sol, lá, lá subtenido, dó, mi, rá, ri, dó, bá, bá, bá. Uma sonoridade bem interessante. Por que a aplicação dos acordes dominantes? Por quê? Porque no acorde dominante a gente tem o trítono. Perceba que aqui eu fiz uma coisa muito simples. Eu destrinchei o acorde de dó 7, que tem dó, mi, sol, si bemol ou lá sustenido. E perceba que essas três notas estão aqui na escala do dó, da escala bondinho de dó. Eu tenho o dó, o mi, o sol e o lá sustenido, que é o si bemol. Portanto a gente tem o dó 7. Vai ter o mi diminuto. O sol diminuto. E o lá sustenido e diminuto. Ó. E essa sonoridade desses outros acordes diminutos aqui, funciona muito bem pra aplicar no acorde dominante na hora de improvisar. Portanto, então a gente tem o sol, menor 7, que aí no caso a gente vai pensar no dórico. Aí no dó 7. Fá 7 mais. Perdão. Nossa, pera aí. Nossa, deu branco aqui tudinho. Fá, bê, bá, 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 bá. Música Aqui eu já tô aplicando realmente pedaços da escala, né? Então vamos gravar aqui, ó. Ó, perceba bem as notas, ó Sol menor Dó, Dino Fá Sol menor Aí você virou essa sonoridade estranha, ó Por exemplo Pensando em trechos da nota E rola 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 Percebam que a sonoridade é um pouquinho esquisita Realmente leva um certo tempo até assimilar isso tudo Porém, é muito bem aplicável nesses acordes dominantes Principalmente no jazz, na bossa, na MPB também a gente encontra bastante Então, essa é a escala Não dá pra explicar isso aqui em poucos minutos Como a gente faz aqui no canal Isso precisa, como eu falei, de uma boa base Porém, se tu já entende as funções tonais Já entende o que é motivo no improviso Já entende a função das escalas dentro do improviso Isso aqui já vai te abrir um pouquinho a mente Pra utilizar uma outra escala sem ser a escala mixolídio Então, acho que já ajuda um pouquinho Ok? Então é isso daí Um abraço e até o próximo vídeo